Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na TO-050, próxima à entrada do Parque Agrotecnológico, na zona rural de Palmas. John Júnior e Adriana Alves Benício Albuquerque estavam em uma moto que colidiu com um carro. Segundo o registro feito na Polícia Civil, John Júnior teria perdido o controle da moto e colidido com um carro no trevo que dá acesso ao parque. Ainda não há informação sobre as causas do acidente. O homem morreu no local e a companheira dele, Adriana Alves, foi socorrida com ferimentos graves. Ela ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal e liberados.